Fala galera, B aqui de Valto Crespo, bom no vídeo de hoje a gente tá retornando pra mais uma play, já tá bem no finalzinho, 3 squads restantes aí, tá ligado? O time da TSM nessa segunda partida das finais não foi tão bem, caíram consideravelmente cedo, tá ligado? Se eu não me engano, o Abralele foi o primeiro a morrer nessa tela, por isso que a gente tá, enfim, eu tô tutelando ele, eu acho que apesar disso, eu acho que a imagem dele tá aqui embaixo da minha câmera, mas enfim, foda-se. Agora na tela de vocês o time da NRG, NRG, tá ligado? Aqui na tela anterior, na primeira partida das finais, não foi tão bem, tá ligado? Foi um time que morreu consideravelmente cedo, agora acabou invertendo aí a situação com a TSM, que não conseguiu encaixar uma partida tão boa. Essa safe, o lugar que ela fechou, não foi muito bom, não tem muitas defesas, aí a situação de high ground, middle ground e down ground, tá ligado? É uma... não é uma locomoção, não é uma posição muito boa, tá ligado? Porque a diferença é considerável, tá ligado? Se você tá em um spot onde o high pro down, ou seja, o mais alto pro mais baixo, é consideravelmente perto, é um tipo de movimentação, é um tipo de situação. Agora, perdão, agora uma situação onde é o contrário, onde você tem camadas de... onde você tem camadas aí de... de altura, aí o bagulho fica... fica diferente, fica mais difícil. Pra todo mundo, pra quem tá... tá em cima, pra conseguir... aí agora os caras decidiram realmente ruxar pra... pra pegar, pra matar todo mundo aí, vai meter bala, vai sentar o sarrafo, muito prometido, vão ganhar. Finalizando no finalzinho, sacanagem. Time da energy, se eu não estiver enganado, acabou. Eles estavam comentando aí, que teve um pessoal vindo do Ash, eles tinham visão, etc, etc. O bagulho foi pegado, tá ligado? O bagulho foi tenso, não foi uma tela tão boa pra eles, mas enfim, de modo geral, como eu falei, esse endgame, rapaz, que tava embaixo, tava numa desvantagem infinita, tá ligado? Tava numa desvantagem infinita. Aí eu acho que eles ficaram em quinto colocado nessa tela, só uma eliminação do wraps, ou seja, uma tela muito ruim pra eles, tá ligado? Quando a energy acabou levando, ou seja, pega uma pontuaçãozinha, pontuaçãozinha bem chumbrega, essa tela vai dar uma distanciada. Eles estavam depois da primeira partida, em segundo colocado, essa partida aí vai distanciar eles, ali das primeiras colocações, mas enfim, a gente sabe da qualidade dos caras, eles têm sim como dar comeback, demorou? É isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido o time, não esquece de se inscrever no canal, like para o direito e compartilhar pra sempre. Isso aí é nóis, valeu, falou e eu fui.